E agora nós vamos falar daquele projeto de lei polêmico em Balneário Camboriú que quer autorizar os restaurantes da Avenida Atlântica a venderem petiscos na faixa de areia. Muita gente foi ao plenário da Câmara de Vereadores ontem acompanhar a votação, mas os ânimos se exaltaram, teve discussões e olha só, como será que tudo isso terminou, né? Nós vamos mostrar pra você, veja só. Já durante a tarde, os mais de 80 restaurantes da Avenida Atlântica em Balneário Camboriú fecharam as portas em forma de protesto. Na faixa colocada em frente aos estabelecimentos, o motivo? Pelo direito de atender na faixa de areia. Empresários, comerciantes, trabalhadores do setor se reuniram em frente à Câmara de Vereadores cerca de duas horas antes do início da sessão. A expectativa era pela votação do projeto de lei que discutia justamente isso. Se os restaurantes de Balneário Camboriú vão poder atender na praia ou não. Por questões de segurança dentro do plenário, a quantidade de público ficou limitada à quantidade de cadeiras. Metade foi ocupada por pessoas que eram a favor do projeto e a outra metade por pessoas contra o projeto. A Dulce e a Luciana são vendedoras ambulantes e fazem parte da associação que representa a classe na praia central de Balneário Camboriú. Segundo elas, hoje a prefeitura permite que 300 ambulantes tenham alvará para trabalhar na faixa de areia. Eles vendem desde algodão doce a sorvete, salada de frutas, sanduíches e outros tipos de alimentos. Se os restaurantes também vierem para a praia, elas temem ter prejuízos. O turista que quiser comer camarão, ele levanta da praia e vai lá. O restaurante já está na beira da praia. Não tem o porquê invadir areia com garçom. É simples, liberem o restaurante mais simples, que possa entrar de shorts, de pé sujo de areia, de criança de biquíni, senhora de biquíni, que não é permitido dentro do restaurante. Já foi liberado os decks, para eles utilizem os decks. Agora, dos decks, eles querem entrar na areia. Outro ponto levantado pela categoria é a falta de fiscalização. No projeto, eles dizem que vai ter só petisco. Mas quem vai fiscalizar? Não tem fiscal o suficiente, porque tem 30 fiscais de postura, que vai ser contratado ainda, que vai entrar dia 1º, que é para a cidade inteira e para as outras praias. Então, quer dizer, eles querem que nós fiscalizemos. Não tem como. O posicionamento da Associação dos Vendedores Ambulantes é o mesmo da associação que representa os vendedores de milhos e churros e dos quiosqueiros. Eles alegam que não há espaço para mais 200 garçons atenderem na faixa de areia nesse momento. Já os empresários que fazem parte da Abras, Associação de Bares e Restaurantes, alega por meio de um manifesto que existem pesquisas que confirmam que as pessoas querem ser atendidas na faixa de areia. Além disso, os estabelecimentos da Orla justificam o pedido na geração de emprego e renda que tem hoje. Cerca de 3.500 empregos diretos e indiretos. Quem frequenta a praia não vê problemas na ampliação do serviço. Ah, eu acho legal. Pelo menos a pessoa não tem que sair e procura, né? Eu acho legal. Seria a favor, então, que o restaurante pudessem servir os turistas e os moradores aqui na praia? Sim, seria? Seria uma boa. Eu acho que para quem gosta da praia e vem frequentemente, talvez não se deslocar durante o dia para ir atrás de comida, né? Eu já pratico isso aí. Às vezes eu pego alguma porção de um camarãozinho e venho consumir na praia. Porém, tudo com uma educação. Toda sobra disso aí armazenado no saquinho e depositado no lixo. Eu acredito que não tenha nada a ver, desde que tenha disciplina. Essa não é a primeira vez que um projeto assim é discutido em Balneário Camboriú. Propostas parecidas já foram retiradas da Câmara de Vereadores três vezes, de 2015 para cá. Segundo a Associação de Vendedores Ambulantes, inclusive com a intervenção do Ministério Público. Agora, a proposta é do vereador David Labarrica. O objetivo do projeto é simplesmente dar a liberdade dos restaurantes vender o petisco na praia. E muito pelo contrário, no projeto tem emendas que o restaurante que for pego vendendo bebida na praia, seja uma água, uma cerveja ou uma caipirinha, ele vai ser punido, primeiro com multa e depois ele vai perder o alvará. O projeto vem regulamentar e vem punir esses restaurantes que vão daqui para frente fazer algo irregular. Por causa dos ânimos alterados e das discussões entre o público e os vereadores, a votação do projeto na noite desta quarta-feira foi adiada e a sessão acabou suspensa. O projeto volta à votação na terça-feira da semana que vem. Agora, veja só, curiosamente, segundo o setor de fiscalização da Prefeitura de Balneário Camboriú, a venda de petiscos e bebidas por parte dos restaurantes está entre as cinco ocorrências de irregularidades mais comuns na faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú. Ou seja, o suposto comércio já estaria acontecendo. Entre todo tipo de irregularidades são feitos por dia aí de quatro a cinco flagrantes. Ainda segundo o setor, hoje são 12 fiscais que atuam durante o dia e quatro à noite. Mas é evidente que eles não dão conta do trabalho, não vão dar conta do trabalho, ainda mais com essa proposta. Certamente, para a temporada de verão, devem ser contratados cerca de 30 fiscais de posturas, mas Balneário Camboriú agora continua a tramitação na Câmara de Vereadores. Projeto polêmico, coloca três categorias trabalhistas ali, ou quatro pelo menos, um contra o outro. Realmente é uma necessidade muito grande de debater até mesmo com a comunidade.